Uma boa madrugada para todos, bem-vindos ao nosso tradicional clamor da madrugada, o tempo onde a gente tem se derramado, bem-vindo a você que está firme aí no jejum de Daniel, décimo primeiro dia de jejum, clamando, colocando no altar de Deus nossas batalhas e crendo na resposta do Todo-Poderoso. Seja uma madrugada maravilhosa, uma madrugada de destravamento, de unção, de glória, de poder, que sua vida seja poderosamente tocada por Ele. Nós cremos na unção que impera no nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso clamor e o meu desejo é que Deus te pegue, que Deus te renove, que você termine esse clamor renovado. Não esqueça que os trabalhos de Deus começam à noite, quando o sol se põe, começam os trabalhos de Deus. Bem-vindo ao nosso clamor da madrugada, você sabe que o chat é onde eu te vejo, então já coloca no chat os teus comentários, os teus pedidos de oração, o nome das suas batalhas e já já nós vamos orar e clamar porque nós servimos um Deus que nos ouve. Nós temos o privilégio de servir a um Pai presente, um Pai sensível. Eu gosto sempre de dizer que nós não podemos dizer para o outro, eu sei o que você está sentindo, mas Deus sabe. Eu não sei o que você está sentindo, mas o Deus que nós vamos nos unir aqui para clamar, Ele sabe. Ele sabe o que se passa dentro de você. Ele sabe como é que você está. Mesmo que a gente esteja usando a máscara número 6, mesmo que a gente tenha um sorriso meio forçado, Ele sabe o que acontece aqui dentro. E é isso que me tranquiliza e me deixa extremamente feliz por falar com Deus sensível. Eu quero, enquanto você escreve aí o seu pedido de oração, as suas batalhas, eu quero ler com você um texto bem conhecido, Isaías 45, diz assim, Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis para abrir portas diante dele, de modo que as portas estejam trancadas, não estejam trancadas, eu irei diante de você, aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus Israel, que convoca pelo nome, por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. E aqui o texto continua, observe que no intuito de arrancar o povo do cativeiro, no intuito de levantar um novo tempo para Israel e para o seu povo, a Bíblia diz que Deus usará Ciro, cuja mão direita ele segura com firmeza. Ciro não pertence ao povo de Deus, Ciro é um rei pagão, mas por amor a nós, por amor as promessas que Deus tem para cumprir a nós, se for necessário usar um rei de outro mundo, de outro país, de outra cidade, uma pessoa de outro lugar, não importa quem quer que seja, Deus usa. Eu quero ministrar o seu coração nesta madrugada, que Deus não tem critérios racionais para abençoar você, Deus não tem lógica para abençoar você. Há uma promessa de que as portas serão abertas, há uma promessa que as trancas de ferro serão quebradas, de aplainar os montes, de tirar os embaraços, tirar os entulhos, tirar os tropeços da vida. E Ele vai usar quem Ele quer que use. A minha oração nesta madrugada é que você não limite o poder de Deus à sua percepção. Que você não limite o poder de Deus a duas ou três possibilidades que você enxerga. Deus pode fazer tudo e Ele não precisa da tua opinião, da minha ideia. A nossa função é crer. A nossa função é crer que Ele endireitará os montes, derrubará as portas de bronze e romperá. Porque Ele nos conhece pelo nome. Há uma promessa de dar a nós os tesouros escondidos nas trevas e riquezas armazenadas. Eu sei que eu tenho promessas de Deus escondidas nas trevas. Eu sei que você também tem coisas nossas conquistadas por direito na cruz do Calvário, mas estão perdidas. e a minha palavra para você nesta madrugada é calma, Deus vai usar quem Ele quer que use, mas vai acontecer. Vai acontecer, não se prenda no modelo. Não se prenda numa forma única. Tire a sua cabeça dessa caixa. Para de pensar dentro dessa caixa que limita o poder de Deus, que limita a atuação do Espírito. Deus é poderoso e Ele faz coisas que você não tem a mínima ideia. Ele pode fazer por amor de você. Porque eu sou o Senhor, diz Ele. Que convoca pelo nome. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. E eu quero te inspirar nesta madrugada a confiar em Deus. Nesse décimo primeiro dia de jejum, nós colocamos no altar de Deus a nossa confiança. e declaramos que não precisa ser da nossa forma. A forma como Deus vai agir, a forma como Ele vai trabalhar. Meu querido, os livramentos, as portas abertas, não serão da forma como você espera. Ei, você consegue entender o que Deus está te falando nesta madrugada? Livre-se de manias, livre-se de métodos iguais. Deus não vai fazer do jeito que você espera. Ele não vai usar as pessoas que você espera. Ele não vai. Ele vai usar Ciro. Ele vai usar talvez um inimigo. Ele vai usar talvez um lugar que você não gostaria. Uma ferramenta que você acha que não tem valor. mas em todas as coisas. Nós seremos mais do que vencedores, como aprendemos nas últimas noites de jejum. Eu creio. Eu creio num poder liberado sobre nossas vidas. Eu creio numa glória liberada. E o Espírito Santo toca o meu coração para te dizer, descansa. 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 Porque Ele vai usar. Ele vai usar quem Ele tiver que usar. Não se preocupe com como fazer, porque o como fazer é Ele que faz. é Ele se preocupe em ser filho. Se preocupe em ser adorador. Se preocupe em continuar no altar. Se preocupe em colocar sua vida no eixo. Para que a glória de Deus realmente venha. Para que o poder venha. E eu creio que se você aprender a confiar, Deus vai usar inimigos, amigos. Deus vai usar situações que foram criadas com marapucas, para realmente te destruir. E você vai perceber que lugares que fizeram para te arrebentar, serão molas propulsoras de crescimento, avivamento. Você vai perceber que prisões que foram arquitetadas para a sua ruína, serão plataformas de lançamento para a glória de Deus. Deus usa quem Ele quiser. Deus usou a Ciro. Deus pode usar pessoas que você não imagina. Mas uma coisa você tem que ter em mente. Fique na posição. Fique na posição. Porque por amor do meu servo Jacó, meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome. E concedo a você um título de honra. Embora você não me reconheça. Deus está fazendo tudo. E Ele lamenta. que porque Ele está fazendo tudo, aqueles pelo qual Ele está fazendo, não o veem. Não o observam. Não prestam atenção nele. Mas há tempo ainda de arrepender. Pega suas fórmulas. Joga elas fora. Dependa de Deus. Eu vou dizer a você que o lugar que vivo hoje, a forma como vivo hoje, não era a forma que eu imaginava ter nessa minha idade. Minha rotina, meus trabalhos, meu ministério. Eu não me preparei na juventude para isso. Eu queria uma outra função. Mas quando eu entreguei minha vida a Cristo, os processos foram me levando. E eu vou dizer que eu amo a vida que tenho. Eu amo poder ser porta-voz da Palavra de Deus. Eu amo poder ser útil para as pessoas. Eu amo quando alguém diz, pastor, através da pregação do Evangelho, eu estou me levantando. Isso me revigora. Isso me anima. Mas eu tive que sair do volante. E deixar ele dirigir. Como é que eu faço isso, pastor? Dê glória a Deus todos os dias. Quando acontecer uma porta do nada fechar, não entendeu por quê? Não tem problema. Dê o nome de Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Quando alguém se levantar contra você e está tudo bem no seu coração, você não sabe por quê, Deus está fazendo algo. Deus sempre está fazendo algo. Quero orar com você. Quero orar porque Deus está fazendo algo. Ciro vai ser usado. E Deus está fazendo algo. Pai bendito, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós estamos num jejum poderoso, meu Pai. O Senhor sempre está fazendo algo. E nesta madrugada, nós nos levantamos para aclamar o teu nome. e declarar que o teu nome é o maior de todos. E declarar que o teu nome é poderoso, Senhor. Eu me levanto num clamor, crendo que o Senhor está presente em cada lar, em cada celular. Oh, meu Pai, em cada tablet, em cada televisão, em cada aparelho eletrônico que está nesse momento conectado, nesta live. E há uma pessoa atrás desse aparelho que tem fé. Que tem fé e esperança. Que por mais que esteja adormecido espiritualmente, por mais que esteja sofrendo ataques, retaliações, esta pessoa ainda não se prostrou. Esta pessoa ainda não se entregou. Porque ela sabe de onde vem a sua força. Ela sabe de onde vem o seu suprimento. Ela sabe de onde vem o abastecer da alma. Pai bendito, eu me entrego agora a ti e coloco a minha fé em execução junto com a fé dos meus irmãos e clamamos, oh Deus, vem até nós agora. Nós somos sedentos pela tua presença. Vem até nós agora. Vem até nós agora. Desça aqui onde estamos agora. Envolva-nos com o teu poder. Envolva-nos com a tua glória. Envolva-nos com a tua presença. Envolva-nos de uma forma tão poderosa. Tão poderosa, mas tão poderosa que de repente nada mais faz sentido. Que nada mais importa. Que de repente nada mais é legal. O que importa é a tua presença. O que importa é a tua glória. E eu me levanto agora. Antes de colocar os nossos pedidos. Antes de colocar as nossas batalhas. Antes de travar nossas guerras. Nós queremos, oh glória. Nós queremos dizer que tu és santo. Que tu és poderoso. Que não há outro além de ti. Que tu és excelente. Que tu és supremo. Que tu és magnífico, Senhor. Que tu és a nossa porção. Que tu és o nosso alimento. Que tu és a nossa água viva. Que desceu do céu. E que em ti nos realizamos. Em ti encontramos abrigo. Em ti encontramos refúgio, Senhor. Nós queremos elevar o teu nome. Acima de todas as coisas. Elevar o teu nome. Acima dos nossos problemas. Acima das nossas dúvidas. Acima das nossas dores. Acima de todas as perturbações. Que rondam a nossa mente. Louvado seja o nome de Jesus. E eu inspiro você nesta madrugada. A louvá-lo. Eu inspiro você nesta madrugada. A dizer o que ele representa para você, meu querido. É na adoração que nos erguemos. É na adoração que a alma encontra equilíbrio. É na adoração que a mente se equilibra também. E os pensamentos de morte começam um a um. Um a um ir embora. Um a um. Porque a adoração nos leva para a origem, glória. A adoração nos leva para o começo, glória. A adoração nos leva para quando fomos formados. Do barro. Feitos para a sua glória. E o sopro que foi derramado em nós. O sopro que foi soprado aqui nas nossas narinas, oh glória. O sopro da vida. Nos trouxe vida. Vida para superar de situações. Satanás sabe que um adorador é imparável. Satanás sabe que um homem que adora a Deus. Dificilmente a mente dele se confunde. Porque um homem que adora a Deus, ele vive o seu fundamento. Ele vive o seu propósito. É para isso que existimos. É para isso que nascemos. É para isso que Deus nos criou. E não há nada mais poderoso que o sopro. Aleluia. Não há nada mais poderoso que o sopro. Não há nada mais poderoso que o sopro. Não há nada mais poderoso do que aquilo que ele colocou dentro de nós. É por isso que somos eternos. É por isso que não morremos. É por isso que a morte não tem mais poder sobre nós. Porque há um sopro. E esse sopro foi consumado na cruz do Calvário. Com a ressurreição de Cristo. Adório. Adório. Não importa o que está acontecendo. Adório. Não importa quantas lutas você está enfrentando. Adório. Isso é questão de sobrevivência. Adoração é sobrevivência. Adoração é sobrevivência. Sem adoração você seca. Sem adoração você murcha. Sem adoração a vida fica chata. Sem adoração a rotina da igreja te atropela. Sem adoração você se perde em tudo. Adoração. Adoração é a água. A água cristalina e fresca. Que você bebe depois de um dia exaustivo de calor. A adoração é o pão. O pão vivo. Aquele pão fresco. Que vem quando você tem uma fome descomunal. É adoração. É adoração. É adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome Pai bendito. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória àquele que vive e reina. Glória àquele que tem poder sobre tudo. Glória àquele que põe os demônios de joelhos. Glória àquele que cura todas as doenças. Glória àquele que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Glória. 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 Enche o seu coração nesta madrugada. Enche o seu coração nesta madrugada. Enche o seu coração. Enche o seu coração de vida. Enche o seu coração de poder. Encha. 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 Não é só milagre que você precisa não. Não é só cura que você precisa não. Não é só a volta de uma pessoa para a tua vida que você precisa não. você precisa de poder, Paulo diz em Efésios, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do meu Espírito, transborde dele, beba, beba desta água, você não tem noção do quanto Deus está tocando em você, do quanto você adora, você não tem noção do quanto Ele está mexendo nas tuas coisas, dos teus filhos, do teu casamento, o quanto simplesmente você para tudo, principalmente de madrugada, para adorá-lo, santo, 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 glória, 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 maior, maior, maior que todos, maior que todos, bendito Senhor, Pai das luzes, oh glória, glória a Deus, glória a Deus, Pai eu quero clamar, eu quero clamar porque nós não podemos ficar com a nossa mente enferrujada, como diz Isaías 45, o Senhor usa quem o Senhor quiser usar, o Senhor usa Ciro, o Senhor usa alguém que está perto, o Senhor usa alguém que está longe, mas meu Deus, eu oro por aqueles que estão sofrendo, Pai, sofrendo porque colocaram apenas uma única alternativa de como o Senhor vai fazer, aqueles que se abraçaram a um plano único, onde tudo que eles acreditam, é que o Senhor vai caber, oh Deus, dentro de uma caixinha que eles idealizaram, coitado deles, Pai, eles não sabem quem Tu és, coitado deles, Pai, eles não sabem o poder que Tu tens, coitado deles, Pai, eles não sabem que Tu és o dono de toda criatividade, e que em Ti há toda autoridade, o Senhor faz o que quer, não precisa pedir permissão a ninguém, oh Deus, eu oro agora, para que essas pessoas que estão sofrendo, porque idealizaram os sonhos humanos, e acharam que Deus iria assinar embaixo, não, 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 não são os meus sonhos, que eu quero que se cumpram, não são os meus desejos, que eu quero que se cumpram, eu quero os sonhos de Deus para mim, eu quero os desejos de Deus para mim, eu quero a glória de Deus para mim, eu não quero morar naquilo que eu planejei, eu não quero trabalhar naquilo que eu planejei, eu não quero ter o salário que eu planejei, não, eu quero morar onde Deus tem para mim, eu quero trabalhar naquilo que Deus tem para mim, eu quero o salário que Deus tem para mim, ó Deus nos ensina a sermos flexíveis, nos ensina a tirar todo o lastro de morte que temos criado por sermos teimosos, birrentos, pessoas extremamente intragáveis, que não conseguem ao Pai flexibilizar a vida porque colocamos de forma inútil na nossa mente, uma única alternativa, um único caminho ó não ó Deus, Tu és maravilhoso e nós queremos quebrar agora, em nome de Jesus quebrar quebrar toda a teimosia toda a teimosia toda a teimosia que tem impregnado e tem manipulado nossas orações, toda a chantagem espiritual, ó Deus nós clamamos agora, o sangue de Jesus Cristo tem poder o sangue de Jesus Cristo tem poder o sangue que quebra toda a maldição, ó Pai nós queremos nos abrir nesta madrugada faça o que o Senhor quiser fazer, meu querido eu quero te desafiar agora, a dizer pra Deus seja digitando aí no chat seja falando mesmo diga pra Deus Senhor, faz o que o Senhor quiser eu não quero mais a minha vontade eu quero a Tua eu não quero mais o meu plano eu quero o Teu eu não quero mais a minha estratégia eu quero a Tua eu quero o Teu plano na minha vida Pai porque eu sei que o Teu plano é muito melhor do que o meu ó Glória vai orando vai colocando sem submissão a vontade de Deus deixa o céu te ouvir deixa a glória do Pai te ouvir nesse décimo primeiro dia de jejum vai rompendo o rompendo você estava cego você estava cego surdo e mudo pra aquilo que Deus estava fazendo você estava paralisado mas hoje não hoje não mais hoje não mais hoje não mais há uma flexibilidade nascendo e nós vamos aprender a entender que Deus vai usar Ciro e através de Ciro os caminhos serão aplainados e através de Ciro as portas de bronze serão quebradas e através de Ciro haverá libertação mas não é Ciro que imaginava pouco importa quem Deus vai usar eu quero comer da terra prometida eu quero morar na terra prometida eu quero viver na terra prometida meu irmão para de se apegar aos meios se apega ao fruto se apega ao que Deus está fazendo para de ser chato só porque mudou a cor do papel você está nervoso só porque não aconteceu no mês que você queria você está irritado Deus vai cumprir o que prometeu e vai ser do jeito dele a ordem de Deus para você nessa madrugada é abra-se para o novo abra-se para o diferente abra-se para o especial abra-se para aquilo que você nem idealizou porque Deus está mandando te dizer não será igual não será igual não será como você pôs no papel ele vai usar quem ele quiser ele vai fazer do jeito que ele quiser e a única expectativa do céu é para que quando ele fizer o que ele quer fazer você esteja submisso você esteja submisso a vontade dele ensinável a vontade dele desejoso pela vontade dele abastecido pela vontade dele glória 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 oh Deus nós recebemos a tua vontade pai nós não entendemos os teus caminhos mas como diz a música nós te daremos a nossa canção nós queremos te adorar nesta madrugada e dizer que tu és bom mesmo nós não entendendo mesmo não entendendo os processos tu és bom e eu clamo por consolo pai e aproveito esse clamor para levantar minhas mãos para todos os pedidos de oração feitos feitos aqui nesse chat meu pai verdadeiras batalhas verdadeiros enfrentamentos verdadeiras guerras guerras espirituais guerras que estão se levantando com fervor e guerras espirituais que tem trazido oh Deus a angústia no coração dos teus filhos tem trazido uma perturbação na alma alguns estão aflitos por não saberem como agir por não saberem como lidar mas em nome de Jesus eu clamo agora eu clamo pelo poder que há no nome de Jesus quebra todas as cadeias meu pai quebra todos os grilhões eu levanto as minhas mãos sobre esse chat agora sobre todos esses pedidos de oração sobre todos esses clamores que estão sendo feitos aqui desde situações de doença pai tumores câncer oh Deus alergias problemas cardiovasculares dores de cabeça enxaquecas problemas nos olhos meu pai eu clamo agora tu podes curar todas as doenças tu és o todo poderoso meu Deus não há ninguém que cura como o Senhor cura nem há ninguém que faz o que o Senhor faz e em nome de Jesus eu clamo eu clamo eu clamo eu clamo eu clamo pelo sangue de Jesus eu clamo pelas chagas de Jesus a tua palavra diz que pelas tuas chagas nós somos sarados e para aqueles que creem agora eu declaro cura cura coloque a mão sobre a tua enfermidade coloque a mão sobre aonde está doendo oh meu Deus do céu coloque a sua mão e cura a sua fé com a minha o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder eu oro com toda a minha fé agora eu levanto a minha fé ao mais alto que eu posso e eu declaro que eu creio eu creio em sinais eu creio em maravilhas eu creio em prodígios eu creio em milagres instantâneos eu creio que Deus pode levantar um paralítico da cadeira de roda agora eu creio que Deus pode trazer vista a um cego agora eu creio que Deus pode dar palavras ao mudo agora eu creio que Deus pode dar audição a um surdo agora meu Deus é Deus e agora também Ele cura liberta transforma eu creio que esse câncer pode sair da sua vida agora agora esse caroço esse tumor agora eu creio une a sua fé com a minha agora une a sua fé com a minha agora e o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder o sangue o sangue O sangue, o sangue, o sangue do cordeiro imaculado O sangue do precioso O sangue do maravilhoso O sangue daquele que era, é e sempre será O sangue daquele que não propôs esforços Para nos salvar O sangue daquele que não propôs esforços Para que eu estivesse em pé, ô glória Ô glória, eu sinto a presença dele aqui Eu sinto ele perto de mim aqui E eu sei que se você está clamando com fé Ele também está aí perto de ti Eu clamo Eu clamo por todas as portas fechadas Todos os ferrolhos de ferro Tudo aquilo que está travando o seu avanço Travando o seu crescimento Travando o seu aperfeiçoar Travando, travando tua profissão Travando, vai Está chegando lá para assinar o contrato Está chegando lá para ser o finalmente E parece que na hora que vai, não vai Parece que na hora que vai deslanchar O carro atola Alguma coisa acontece É uma amarração dos infernos Você cria uma expectativa enorme E na hora de realizar, nunca vai Nunca sai do lugar Sempre frustrado Sempre Em nome de Jesus Todos os demônios Que estão no seu caminho Que estão impedindo Você do fluir financeiro Do fluir profissional Do fluir Cai por terra agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu clamo Eu clamo Eu clamo pela tua casa Eu clamo pela tua família Que ela seja coberta pelo sangue de Jesus Todo o espírito de rebelião Rebeldia Agressão Você que está sofrendo Você está sofrendo Apanhando No relacionamento tóxico O sangue de Jesus Tem poder Há uma capa de Deus Sobre você agora Há uma capa de proteção Em nome de Jesus Eu clamo 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 E creio Eu clamo Eu clamo E creio 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 Que Deus está te visitando agora Eu clamo E creio Eu oro Pela tua alma E teus relacionamentos Que o Senhor Afaste de ti Todo o mal Que o Senhor Afaste de ti Todas as pessoas Que estão aí Para te enganar Todas as pessoas Que estão aí Para te destruir Que o Senhor Afaste de ti Todas as pessoas Que estão aí Para arrebentar com você Que Deus afaste Da sua vida Os desleais Que Deus afaste Da sua vida Os enganadores Que Deus afaste Da sua vida Aqueles que Estão ao seu lado Só para Esperar a sua queda Que Deus coloque Ao seu lado Pessoas honestas Verdadeiras Comprometidas Leais a você Leais a sua A sua causa Eu clamo Eu clamo Para que os teus olhos Sejam abertos E que você Renasça Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Ore comigo a oração Que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoe as nossas Dívidas Assim como Perdoamos os nossos Devedores Não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu É o reino O poder E a glória Para sempre Amém 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 Digita um graças a Deus Aí um glória a Deus Deus te abençoe Durma bem Se você está vendo Esse dia Durante Esse vídeo Durante o dia Um bom dia Para você Que os trabalhos De Deus Comecem E que você Não seja mais O mesmo que era antes Deus te abençoe Até amanhã